Música Que bonita, estamos na casa de José. Segundo a tradição, foi neste lugar que o anjo Gabriel apareceu para José. Vamos ler junto essa passagem, está em Mateus 1, que diz assim no versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e você deverá chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus muitos pecados. Você vê que o anjo fala para José que Jesus salvará o povo dos seus muitos pecados. Lá para Maria ele fala que não era para ela temer, que o que ela estava gerando vinha do Espírito Santo de Deus e o seu nome seria Jesus, que em hebraico quer dizer Yeshua, Deus é a salvação. E aqui nós vemos exatamente o mesmo relato no livro de Mateus, como no livro de Lucas, o anjo declarando para José que ele ia livrar o povo dos seus pecados. Este lugar onde nós estamos tem mais ou menos 2 mil anos, já era um lugar de culto e adoração, já na igreja bizantina. Foi um lugar descoberto também por Helena. Vocês podem ver depois atrás de mim que havia já um Mickey V, e esse Mickey V tem mais de 2 mil anos. E abaixo, nós não podemos mais acessar, porque está muito perigoso, era, segundo a tradição, a carpintaria. Vamos passear? Vamos dar mais uma olhada do que Jesus fez aqui em Nazaré? Vamos lá. Vamos lá.